O Motorola Moto G53 5G tem diversas funções incríveis, mas muitas dessas funções são desconhecidas pelos usuários e são essas funções que eu vim mostrar hoje. Portanto, no vídeo de hoje eu vim te mostrar as 28 melhores dicas e truques para você usar no Moto G53 5G. E aí galera, até aqui eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pois bem, como eu já falei, hoje você vai conhecer as melhores dicas e truques para usar no G53 5G. Vale lembrar que se você ainda não comprou o seu G53, o link de compra dele está aqui, olha só, na descrição, beleza? Pessoal, vale lembrar também que se você quiser acompanhar as ofertas, os preços de smartphones para comprar aquele smartphone que você está de olho com preço bacana, então é só acompanhar nosso grupo de ofertas no Telegram, o link dele está aqui na descrição, beleza? Então vamos conhecer as dicas do G53 5G. Então a dica 1 aqui para o Moto G53 é a seguinte, como é que faz para tirar print? Vamos começar com uma dica bem simples. Bom, você tem aqui algumas formas de tirar print. A primeira, utilizando o volume menos e liga-desliga. Você dá um clique nos dois botões ao mesmo tempo, né? O Fih foi desligar a tela. Ao mesmo tempo que o print será feito e aqui você tem algumas opções, tá? Então vamos supor que aqui essa tela seja uma mensagem ali, né? Uma conversa do WhatsApp. Então se você quiser tirar print, né? Um print longo de toda aquela conversa do WhatsApp, você consegue, tá? Então você tira o print, olha só. E aqui você vai ter uma setinha para baixo, tá? Então você vai deixando gravar. Na hora que chegar onde você quer, você clica em play aqui, né? Que ele vai parar a gravação. E agora olha o tamanho do teu print, né? Ficou um print aí bem longo com muita informação, né? Então, para você que quer tirar um print de uma conversa do WhatsApp, você consegue capturar tudo em um print só. Ao invés de ter que ficar tirando vários prints, entendeu? Outra forma de você tirar print aqui no Moto G53 5G é o seguinte. Você pode então tirar print com três dedos assim na tela, tá? Clicou com três dedos na tela, você consegue tirar o print. Então, você consegue ainda fazer várias opções. Tem edição, compartilhar. Você pode editar aqui no caso, né? Tem várias opções, você pode fazer marcações, tá? Tem muitas opções aqui mesmo. E você pode explorar essas opções, tá? Você pode até desfocar alguma área se você quiser, tá? Então, tá completinho. E é assim que você tira print no Moto G53. Dica dois para o Moto G53. Vamos lá. Olha, aqui na opção de configurar, você vai ter a opção aqui de Wi-Fi, né? Lá no começo, rede e internet. Então, vamos supor que chega algum parente seu, algum amigo, pede a senha do teu Wi-Fi. Não precisa você falar para ele não, digitar no celular dele não. Basta você vir aqui, clica na tua rede Wi-Fi, tá? Clica nessa catraquinha do lado da tua rede Wi-Fi. E é só clicar em compartilhar, que vai aparecer um QR Code. Então, você manda ele abrir a câmera, apontar para o QR Code, que a conexão será feita automaticamente, tá? Então, é bem rapidão mesmo. Dica três. Sabia que é possível, então, gravar a tela do teu Moto G53 sem precisar baixar nenhum aplicativo? Pois é, pessoal. Isso é possível, tá? Então, eu vou só aqui diminuir um pouquinho o brilho aqui para melhorar aqui a gravação da tela, tá? Então, você consegue sim gravar a tela do Moto G53. Basta você acessar aqui o centro de controle, né? Você desce mais um pouco e aqui você vai navegar até aqui a última página, né? Onde você vai ter aqui a opção de gravar a tela. Basta você clicar. Iniciar a gravação, você clica em iniciar. Ele vai contar três segundos, vai aparecer esse painelzinho, onde você tem algumas opções, tá? Então, ele vai ficar nessa setinha, você pode fazer a tua gravação. Clicando, então, aqui nessa setinha, você tem algumas opções. Dentre ela, né, mostrar ali o ícone, né? Ali no caso, no ladinho, a câmera frontal, tá? Então, vai ficar essa gravação mostrando aqui a câmera frontal, né? Olha só a gente lá. Like maroto, deixa o like. Muito bacana essa dica, né, pessoal? Então, aqui você tem mais algumas opções. Você pode fazer algumas modificações a mais. E assim você consegue, então, gravar a tela sem precisar baixar nenhum aplicativo. Para pausar a gravação, né? Para parar, é só clicar ali. Pronto, a gravação foi feita. Já salvou, já apareceu a notificação aqui em cima, né? Que foi, olha só, gravação de tela salvo. E aqui, então, você vai até tela. Você consegue ter aí um controle maior. Aqui, olha só. Vai descendo, tem aqui a opção gravação de tela. Onde você pode configurar, tá bom? Você pode aqui fazer a configuração do gravador de tela. Dica 4. Pessoal, aqui temos uma dica bem bacana para as notificações, tá? Para a tela de bloqueio, aqui no caso, referente à notificação. Vai até configuração. Você vai procurar por tela de bloqueio, tá? Então, vamos até tela. Aqui agora, vamos até tela de bloqueio. E aqui, a gente tem estilo de notificação. Olha, você tem aqui ícone e tem também a lista, tá? Então, você pode escolher qual a forma que você quer que apareça na tela de bloqueio, beleza? Então, tem essas duas opções. Uma função bem bacana que eu não vi aí em outros Motorola. Dica 5. Pessoal, vamos aqui novamente em configurar. Agora, vamos aqui na opção de tela. Aqui, tela de bloqueio. E agora, você tem a opção aqui chamada adicionar texto na tela de bloqueio. Saber que você pode adicionar um texto na tela de bloqueio? Pois é, aqui você pode. E uma coisa que eu indico aqui. Você pode colocar o teu número de telefone, por exemplo, né? Você pode colocar, no caso, o número de telefone de uma pessoa confiável. Porque, no caso, se acontecer de você perder o seu celular e alguém de bom coração encontrar e querer devolver, já vai estar na tela de bloqueio o seu contato de uma pessoa confiável, tá? Então, você pode colocar o número da tua mãe, tá? Você pode colocar o número do teu pai, da tua tia, da tua irmã, sei lá, cara. Só não pode colocar o teu número mesmo, né? O teu próprio número, porque aí não vai adiantar de nada, beleza? Então, você pode ter essa possibilidade ou mesmo só colocar o teu nome, beleza? Dica 6. Bom, pessoal, aqui temos uma função que vai ajudar muito você que gosta de utilizar o celular durante a noite, né? Tá achando que tá cansando muito tua vista a utilizar o celular. Você pode ir até configurar. Você vai, então, até a opção de tela. E aqui você tem essa opção aqui, olha. Modo noturno. Quando você ativa esse modo, a tela vai ficar um pouco amarelada. Ou seja, vai diminuir a emissão de luz azul e isso vai deixar a tua vista menos cansada, tá? Vai aí ajudar aí pra você não ficar com a vista tão cansada, né? A gente tem aquele momento que a gente tá utilizando o celular e a vista da gente começa a ficar cansada. Pois é, é a emissão de luz azul, né? Então, aqui com o modo escuro isso diminui e você vai ter aí uma possibilidade de não tá se irritando tanto aí, né? Ao utilizar o aparelho, beleza? Então, é uma função bem bacana que já tem aqui no Moto G53. Dica 7. Bom, pessoal, aqui temos uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, tá? É uma tela HD+, com 120 Hz de taxa de atualização. Então, indo aqui até configurar, configuração da tela. Você vai subir até encontrar a atualização da tela. E aqui é que tá, né? O bacana desse celular é que você coloca aí em 120 para deixar tudo suave, tudo mais rápido, né? Fluido mesmo. E aqui você tem em 60 Hz, que você pode deixar cravado e economizar muita bateria, tá? Então, aqui você pode deixar em 60 ou em 120 Hz ou então até no automático, tá? Então, é aqui que você configura a taxa de atualização do Moto G53 5G. Dica 8. Bom, pessoal, então vamos lá para uma dica bem bacana. Aqui, olha só, em configuração. Aí você vai procurar até gestos, né? E aqui você vai ter a primeira opção, barra lateral. Você vai ativar essa barrinha e aí você pode até configurar. Mas já eu te mostro aí nessa opção de configurar. O bacana mesmo é que quando você ativa vai aparecer uma barrinha aqui na lateral. Olha só, né? Apareceu essa barrinha onde você tem alguns atalhos, né, pessoal? Você pode ter aqui, então, atalhos para abrir aplicativos em janela flutuante, beleza? Então, você tem essa possibilidade bem bacana, né? Você pode aqui navegar com janela flutuante. Você pode expandir aqui diretamente, tá? Você pode expandir. Olha só, deixa eu abrir aqui novamente em janela flutuante, né? E, então, você pode também até redimensionar, né? Você pode redimensionar, olha só. Bem bacana. Então, você tem essa possibilidade de ter aqui a barra lateral onde você tem acesso a alguns atalhos, beleza? Você pode clicar aqui na catraquinha onde você vai configurar. Você pode remover os que tem aqui em cima e adicionar outros, tá? Tem um certo limite. Eu acho que aqui já está no limite, né? Mas você pode adicionar o aplicativo que você quiser. Pode remover os que já estão aqui pré-selecionados, né? Então, você pode fazer essa configuração, tá? Clicando em configurar vai na mesma tela lá que eu tinha te mostrado agora. Então, essa é uma opção bem bacana aqui no G53 5G. Bom, pessoal, a gente vai agora fazer o seguinte, né? A gente vai até configurações novamente, né? Até configurar. Vamos até gestos novamente. E aqui você tem a navegação do sistema. Isso mesmo. É aqui que você ativa a navegação por gesto. Olha só. Você pode sim ativar a navegação aqui por gesto. Então, já ativei, né? Você pode deixar com três botões. Ou navegação por gesto. E aqui, então, eu vou te ensinar como é que navega. Puxando das laterais assim rapidamente para o centro, vai voltar. Ou daqui para cá, vai voltar também. Olha só. Puxei rapidamente. Aparece até uma setinha do lado. Ele volta, né? Então, é assim que volta. Para ir para a tela inicial, basta você puxar a barrinha aqui de baixo para cima rapidamente, né? Puxou, soltou. Vai para a tela inicial. Puxou a barrinha, segurou. Vai abrir o multitarefa, tá? Então, realmente, é uma opção bem bacana. E você pode ativar, então, a qualquer momento. Pode desativar a qualquer momento. Vou deixar com os botões que eu prefiro assim, beleza? Dica 10. Bom, pessoal. Aqui ainda falando de gestos. Indo até configurar. Subindo até gestos. Temos uma opção aqui que é o modo para uma mão. Eu estou deixando até no modo sequencial para você não se perder, tá? Agora há pouco nós estávamos falando aí da navegação do sistema. Agora vamos para o modo para uma mão, tá? Você pode ativar até atalho do modo para uma mão. Vai aparecer a mãozinha aqui na lateral. Quando você clica nessa mãozinha, ele já automaticamente deixa aqui no modo para uma mão, tá? Então, realmente, bem bacana. Você pode utilizar o smartphone só com uma mão porque ele vai descer a metade da tela para cá. E você tem acesso aqui facilmente só com uma mão, beleza? Clicou novamente. Ele volta para o modo padrão, tá? Então, essa é uma função bem bacana. Para desativar, basta você voltar lá novamente. Gestos. Modo para uma mão. E desativa aqui, então, a opção do atalho, né? Do modo para uma mão. Então, é assim que você desativa. E bem bacana mesmo, pessoal. Dica 11. Bom, pessoal. Aqui temos a opção bem bacana ainda em gestos, né? Aqui temos a opção. Cadê? Aqui, pessoal. Olha só. Apagar a tela com dois toques, né, pessoal? Então, bem bacana essa opção. Então, quando você está aqui na tela de bloqueio, eu acho que vai ligar a tela. Deixa eu ver. Dois toques. Não liga, né? Mas você consegue apagar a tela com dois toques estando na tela de bloqueio, né? Chegou a notificação? Você já viu? Quer apagar a tela? Dois toques que ele vai apagar a tela de bloqueio, beleza? Dica 12. Bom, pessoal. Vamos aqui, então, na opção de configurar gestos novamente. E aqui a gente vai ter a opção de acesso rápido. Olha só, pessoal, o que acontece aqui. Você pode adicionar, então, uma opção aqui para dois toques na traseira do M. Não é no M, não, cara. É do G53, né? Eu ia falar um celular da Samsung aqui, mas é Motorola G53. Então, ativada essa chavinha, olha só, você pode clicar em configurar. E você pode, então, capturar uma tela, gravar a tela, voltar à tela inicial, né? Abrir um aplicativo ali como o TikTok, abrir gravador de áudio, por aí vai, tá? Então, como ele está, no caso aqui, habilitado para tirar print, você, então, pode dar somente dois toques. Assim, olha só, rapidão, que ele vai tirar o print, né? Olha só, mais rápido, né, pessoal? Tem que caçar um jeito, tem que ser mais aqui na altura da câmera. Vamos lá. Olha só. Vamos, meu amigo. Olha só, agora funcionou, tá? Tenho que pegar a prática, tá? Então, dois toques lá. Olha só, dois toques. Faz o print, beleza? Então, como eu já mostrei, você pode configurar essa opção, beleza? Dica 13. Bom, pessoal, então, aqui, basicamente, você pode, então, ligar a lanterna, sacudindo aqui, né, com esse gesto. Você pode desligar a lanterna, né? Então, uma função bem bacana, né, pessoal? Olha só, desligou a lanterna. Para abrir a câmera, você também tem esse gesto aqui, olha só, rotacionou o aparelho. Ele vai ligar a câmera, tá? Rapidamente. Isso aqui é uma opção bem bacana, que vem praticamente todo o Motorola. Dica 14. Vamos lá, então, em configurar. Aqui, você vai procurar por bateria. E agora, temos a opção de carregamento otimizado. Isso aqui, pessoal, faz com que a bateria do teu G53 5G tenha uma vida útil maior, tá? Então, consequentemente, vai durar muito mais tempo, tá? Então, é uma opção bem bacana que vem aqui e que a gente vê em poucos aparelhos, beleza? Dica 15. Bom, pessoal, vamos até no final. Sistema. E aqui, temos a opção de desempenho. Para quem não sabe, a gente tem a opção de otimização da RAM. Aqui, você pode adicionar até 4 GB de memória RAM a mais, tá? Então, ele vai converter o armazenamento em memória RAM virtual e deixando, assim, o teu G53 5G muito mais potente, tá? Então, é uma dica que tem aí suas controvérsias, né? Algumas pessoas dizem que funcionam, outras pessoas dizem que não funcionam. Então, vai aí de cada pessoa, tá? Então, você tem essa opção bem bacana também. Para caso você que utiliza bastante e força bastante o sistema, você pode deixar ele com mais memória RAM, tá bom? Pois bem, pessoal. Então, vocês acabaram de conhecer 15 dicas aí para usar no G53 5G. Ah, mas tu falou no começo do vídeo que era 28 dicas. Exato. Só que o pulo do gato é o seguinte. Na descrição e aqui no card, vou deixar o link de alguns vídeos aí, né? De dois vídeos, na verdade. Vou deixar o primeiro vídeo com 7 dicas aí para desativar o vilão da bateria do G53. Tá descarregando rápido? Assiste esse vídeo aqui com várias dicas aí para você desativar o vilão da bateria dele e fazer a bateria dele durar muito mais, tá bom? Então, o outro vídeo é dicas do aplicativo de câmera do G53 5G. Vou deixar o link aqui no card. Lá, se eu não me engano, tem seis dicas, tá? Então, vai totalizar no total aí de 28 dicas para você usar no G53 5G. Bom, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, tá bom? A nossa meta de likes aqui é 2 mil likes, tá? Então, ajuda a gente a bater essa meta. E comenta aqui qualquer dúvida, né? Se você tiver também com alguma dúvida, me chama no direct do Instagram, Darnostec, tá? Olha só. Me chama lá no direct que eu respondo todo mundo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.